No tag de volta, rapaziada, o Grêmio tenta a contratação dele, Bolasier, vamos mostrar aí o que tem de notícia sobre isso, que é um grande jogador que tem jogado aí no Criciúma e tá sendo destaque do Criciúma. E também sobre o jogo de amanhã contra o Atlético-Oenense, rapaziada. Uma péssima notícia, tá? Uma péssima notícia pra nossa defesa. Mas vamos falar sobre isso e também, rapaziada, quero lembrar que você já pode fazer a aposta de vocês lá na Betano, te cadastra, o link tá no comentário fixado, código aqui na tela, no tag, te cadastra, faz aí a tua aposta por lá, colocou o cupom no tag, tu ganha até mil reais de bônus no seu primeiro depósito, exatamente isso. Não te esquece, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá, rapaziada? Então, fortalece lá a Betano a mais confiável, a mais segura do Brasil e do mundo. Betano, a top 1 das casas de apostas. Então, fortalece lá, rapaziada, nossa parceira e parceira oficial do Brasileirão, Betano. Vamos lá, rapaziada, vamos conversar um pouco. O Grêmio tem aí interesse no jogador Bolasi ou Bolasier, né? Algumas pessoas chamam de Bolasi, algumas de Bolasier. Então, vamos falar sobre ele. O jogador que é do Criciúma. Tem jogado muito bem. É um jogador de 35 anos, tem experiência em vários clubes da Premier League e abriu aí negociações, né, na verdade conversas, né, iniciais aí, com alguns clubes. Tem alguns clubes interessados, mas o Grêmio tá em cima. O Grêmio quer ele. O atacante tem intenção de seguir no Brasil, mas na Série A. E não se sabe também se ele pretende, não se sabe se ele vai ficar no Criciúma. É uma incógnita e muitos clubes estão querendo o jogador. O Cruzeiro é um deles, tá? O Cruzeiro demonstrou interesse. O Grêmio também. Inclusive, o Bolasi foi pro papo com o Duda Garbi lá no assado. E ele, cara, gosta muito aí do Grêmio. Já deu pra ver que ele tem muito apreço aí pelo Grêmio, muito carinho. Então, ele... Pô, brincou bastante. Falou que já viu o DVD do Renato, né, viu os vídeos ali do Renato. Falou do Soares. Então, ele conhece bastante o Grêmio. Então, é um jogador que tá com interesse também de jogar aqui no Sul. Jogar no Tricolor. Só que não tem somente o Grêmio. O Cruzeiro também teve conversas. E alguns outros clubes da Série A também já procuraram o jogador. Tem Ceará também que procurou. Esporte, Vitória. O Grêmio Novo Horizontino. E o Goiás que enviou até mesmo a proposta oficial. Mas, rapaziada, o Grêmio consegue tirar esse bolasier lá do Criciúma tranquilamente. Só basta o jogador querer, né, e vir por um salário condizente com a realidade do Grêmio. Ele tem a cara do Tricolor, tá? Eu acho que ele tem muita cara do Tricolor. Faria muito sentido o Grêmio ter esse jogador. Ele quer se manter aqui no Brasil. E quer agora um clube grande, né, com todo respeito ao Criciúma. Mas um clube que disputa título, que tá sempre brigando. Então, ter o bolasier aqui no nosso Imortal vai ser, mano, ó, um prato cheio. Vem de camisa e tudo mais, tá? Vem de camisa e tudo mais. Então, o bolasier, jogador de 35 anos. Ah, é a idade do Soares. É a idade do Soares. Ele já foi, tá sendo interessado por diversos clubes e, cara, metendo gol pra caramba lá no Criciúma, tá? É um jogador que promete muito ainda no futebol. E, rapaziada, amanhã tem Grêmio e Atlético-Goianiense. Goleiro Caique tá sendo indiciado, cara. Aí pela polícia é indiciado pela polícia civil por conta do arremesso numa bolinha de papel lá na direção da arquibancada. Errou, né, fazer o quê? Mas tocou uma bolinha de esparadrapo ali e agora vai ter que responder. Tá respondendo por isso. E por conta disso não se sabe se ele pode ou não ir para o jogo. Tá, mas o Marquezine? O Marquezine não é confirmado ainda também porque o Marquezine tem a questão de uma virose. Parece que ele pegou. Então, ele é incerteza. Dizem que ele vai ser reavaliado amanhã pra ver se pode ter a possibilidade do goleiro jogar amanhã ainda. Caso não seja ele, muito provável o Rafael Cabral ganhará esta oportunidade. Então, meu Deus, rapaziada. Que medo. Rafael Cabral pode ir para o jogo. Caso o Caique também não possa, né? Porque o Caique tá com esse rolo. A gente não sabe se ele não vai ser liberado aí pra evitar qualquer coisa nessa partida. Beleza, rapaziada? Por enquanto é isso. Deixa o teu like. Te inscreve. Ah, mais uma coisa. Celso Rigo. Celso Rigo. Estão falando do nome dele como presidente do Grêmio, tá? Ventilaram aí, mas nos bastidores estão negando, né? Só que aquela gente sabe, porque não pode ainda começar a campanha, nem nada. Então, pode ser até por conta disso, mas seria o Alberto Guerra que não iria para a presidência e o Alberto Guerra estaria lançando o Celso Rigo como candidato a presidente do Grêmio para o ano que vem. Mas o Celso Rigo fala, né? Que não, não é a meta dele. Ele tá muito longe. Teria que estar mais perto de Porto Alegre. Ele não vem tanto pra Porto Alegre assim. Então, ele meio que deu uma negada sobre isso. Mas e aí? Vocês gostariam do Rigo como presidente, será? Rapaziada, também estou iniciando agora a live lá na Twitch, lá na Roxinha. Lá na Roxinha. No Tag Foot. Só botar no Tag Foot lá, tu vai achar a gente lá na Twitch. Beleza? Jogando um FIFA. Quem curtir, vem lá que a gente vai estar ao vivo trocando aquela ideia marota. Espero vocês por lá. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!